Nossa, elas são youtubers, elas são poderosas, elas têm autoestima lá em cima e nada abala elas. Mentira! Mentira, não! Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente, meu nome é Michele Shirai, meu canal se chama Michirai, né, aqui no YouTube, e eu estou aqui junto com outras meninas nesse projeto que se chama Love Yourself, do grupo Beading Club, e a intenção é muito boa, gente, que nada mais, nada menos, que é se unir entre nós, mulheres, dar o nosso depoimento, demonstrar nossas inseguranças, porque nós também temos, e poder, assim, alcançar várias mulheres nesse mundão aí, a superar suas próprias inseguranças. Além de mim, nesse projeto lindo, estarão outras youtubers aqui do Japão, e eu faço questão de deixar todos os links delas aqui embaixo na descrição, pra você ir lá depois que assistir o meu vídeo, ir lá e conhecer as histórias das nossas outras amigas youtubers. Sabe qual o maior valor? Aquele que você se dá. Tema, negra e crespa. Bom, gente, a minha história começa desde quando eu era mais nova. Muito da nossa autoestima, quando a gente é mais nova, abala bastante, né? Então, meu cabelo, antigamente, quando eu era mais nova, nunca foi um cabelo bem tratado. Minha mãe nunca soube arrumar ele, então sempre teve aquela coisa de ajeitar meu cabelo de um jeito que ficasse menos ruim. Não por mal também, né, gente? E foi uma época, assim, que não era aquela coisa, assim, né, do cabelo, das negras se aceitarem. Então, eu sempre tive vergonha do meu cabelo, sempre fui zoada na escola, me chamavam de Michael Jackson, que hoje é um elogio, é claro, naquela época também não sabia. Cabelo de miojo, sempre fui a criança, assim, mais rejeitada, naquelas aulas das paqueras, as amizades também, eu sempre me senti um patinho feio, sempre. Na minha própria família, sempre fui zoada, assim, por causa do meu nariz, que era gordinho. Então, essa coisa da autoestima, desde mais nova, a gente vai sentindo que a gente sempre é a rejeitada, sempre é o patinho feio. Mas, em questão de ser negra, eu sempre soube isso, e eu nunca senti vergonha por ser negra. A questão mais em mim era a parte do meu cabelo, que eu morria de vergonha, né, e tal, e não sabia como arrumar e tal. Então, chegou uma época da minha adolescência que eu comecei a descobrir o relaxamento, que é fazer química no cabelo, pra poder abaixar o meu volume, porque eu não sabia lidar, não sabia olhar no espelho e falar, nossa, eu tô legal assim, não tava legal. Então, descobri o relaxamento, que alisava de leve o meu cabelo, então era uma química que deixava eu com dor de cabeça, com coceira no couro cabeludo, meio tonta, meio azureta, por causa do cheiro que é muito forte, e gastava dinheiros, dinheiros, dinheiros com isso. A cada seis, sete meses, eu tinha que fazer isso no cabelo, porque meu cabelo começava a aparecer, assim, a minha raiz, então eu sempre era dependente dessa química. Depois disso, começou também a fazer alisamento com chapinha, fazer escova no cabelo e deixar o cabelo liso. Até então, eu só usava o cabelo relaxado, mais baixo, né, o cacho só que mais baixo, e o cabelo quebrava, tava sempre caindo, pouquinho o cabelo, sabe, diminuía. Depois, alisando com chapinha, eu senti que ficou mais ralinho o meu cabelo, sabe, eu queimei várias vezes o couro cabeludo, queimei várias vezes minha testa com babyliss, tentando tirar esses cabelinhos crespos, gente. Lembro muito bem que eu me sentia uma negra, só que uma negra lisa, que gostava de alisar o cabelo. É uma época, assim, que eu me sentia um pouco melhor, minha autoestima, né, os namoradinhos já estavam se interessando por mim. Começou assim, então, essa parte da minha autoestima, melhorar aos poucos. Era uma coisa que eu escondia um pouco as minhas raízes e tal. Poderia, assim, ser no sentido, assim, de ser negra e gostar de mim, de cabelo liso, só que se caso o meu cabelo ficasse encaixado, eu não sentisse essa vergonha, eu não sentisse feia, eu não sentisse rejeitada. Começou nessa época, então, essa parte, e me sentia super bem, de cabelo liso e tal. A pessoa que me inspirou, assim, a pessoa que me incentivou a querer conhecer melhor meu cabelo, como era, foi a minha sogra, que é a mãe do meu marido, Dona Amélia, e juntamente com o meu esposo também, atual, né, que é o Anderson. Então, eles, sendo descendentes, viam meu cabelo, assim, meio molhado, de vez em quando, né, que a gente morava junto, e eles falavam assim, nossa, mas seu cabelo é lindo, assim, por que que você é lisa? E eu comecei a olhar, assim, e falar, nossa, como será meu cabelo, né? Fiquei muito curiosa, porque há muitos anos eu não sabia como era meu cabelo, eu já era mais velha. E a partir daí, eu comecei a transicionar. E foi de me conhecer crespa, com cabelo cacheado, volumoso, e todas as suas lindas características. É, foi uma transição que mudou totalmente a minha parte física e emocional também, tá? Muitas vezes eu me senti feia, me senti desarrumada, eu passeava aqui pelas regiões de Tóquio, Shibuya, e eu estava em transição capilar, então eu me recordo que eu tive que deixar o cabelo muitas vezes amarrado, passeava, eu me sentia feia, eu olhava no espelho, eu tentava fazer alguma maquiagem que exaltasse melhor essa parte e, tipo, disfarçasse essa parte do meu cabelo, que tinha que ficar realmente, muitas vezes, presa pra poder crescer o cabelo natural novamente e ir cortando aquela parte com química, né? Que estava toda estragada. Isso foi muito difícil, chorei. Teve várias vezes que eu não saí de casa porque meu cabelo estava feio, eu não estava com o cabelo apresentável. Teve várias vezes. A pessoa que me acompanhou tudo isso foi o meu marido que me incentivou, que sempre falava que eu estava linda. Olha, gente, que marido maravilhoso. Casem com uma pessoa assim, tá bom? Então eu passei por essa fase muito triste, muito difícil aqui no Japão porque eu sentia mal, porque eu via outras meninas lindas japonesas. Eu falava assim, gente, eu estou muito horrível. Foi a minha sogra, meu marido, que me inspirou. O que eu fiz foi ter paciência pra passar essa transição, né? Quis isso pra mim. Eu poderia muito bem ter desistido e ter continuado lisa. Isso não teria nenhum problema porque eu estava me gostando lisa. Mas o que eu queria era voltar a ser crespa. Na verdade, foi a segunda vez que eu fiquei assim, que eu passei por essa transição. Então eu já sabia como que eu era crespa. Eu me olhava no espelho, eu não me sentia eu, não sabia quem era eu. Eu olhava e falava, gente, não sou eu essa que sem graça, de cabelo liso. Tipo, não. Não é você se aceitar do jeito que você é. Não, gente. É você ter consciência do que você é, gostar de você do jeito que você é e também gostar de você do jeito que você quiser, de outro jeito, sabe? Se você quiser ficar de outro jeito, você não precisa. Eu queria ter essa minha identidade de volta porque eu já te sabia como que eu era. É a primeira vez que eu fiquei crespa. primeira vez que eu fiquei crespa no Brasil, né? Então chegou aqui no Japão, eu senti essa autoestima minha cair total e eu quis alisar o cabelo, quis passar chapinha no cabelo. Isso fez meu cabelo alisar. Então por isso que eu passei por essa transição capilar novamente. Então, gente, foi isso que eu fiz. Ter paciência, ser segura de mim, que eu era linda, independente da minha, do meu físico como tava. Ser linda por dentro, fazer o bem pras pessoas, fazer as pessoas, ajudar as pessoas, né? Na época eu tava ajudando muita gente com os vídeos do YouTube, né? Então essa parte pra mim foi muito boa. E foi aí que eu comecei os vídeos aqui do YouTube, né? Então eu me distraía muito, gente, fazendo os vídeos. Isso foi outra coisa que eu fiz, que me ajudou a voltar esse amor por mim. porque eu via meu cabelo crescendo, eu gravava vídeos e aí vocês me falavam que o cabelo tava lindo, que tava legal, que ajudou isso, que ajudou aquilo. Eu saía na rua de Tóquio e as pessoas vinham e falavam comigo que eu tinha ajudado a deixar o cabelo dela crespo. Foi assim, uma força que eu consegui de dentro pra poder passar pra outras pessoas e outras pessoas poderem devolver isso pra mim de graça, sabe? Sem dinheiro, sem nada disso. Então foi isso que eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que foi que eu fiz pra voltar esse meu amor. E também o que eu fiz foi ter outras coisas boas que me trouxessem coisas boas sem eu precisar fazer o mal pra mim, né? Hoje, normalmente, quando você... quando as pessoas estão mal com elas mesmas, elas querem fazer coisas que vão machucar elas, só que elas acham que é tipo um prazer. Só que, na verdade, elas estão machucando ela, né? Por exemplo, se eu poderia virar uma alcoólica, eu poderia virar uma pessoa que está viciada em cigarro, ou viciada em drogas, poderia ser uma pessoa que estivesse sedentária, né? Só que não, gente. Se você busca um esporte, voltei a correr, comecei a fazer academia também, eu me lembro. Então, tudo essas coisas que eu fazia na época me trouxeram coisas boas, assim, entendeu? E eu supri aquilo que me deixava ruim. Fisicamente, assim, no meu corpo, eu acredito que eu nunca senti ruim, assim, mas hoje eu me sinto muito melhor. Por exemplo, hoje eu não uso mais sutiã, não sinto a menor necessidade de usar sutiã. O nejá passou pela minha cabeça querer colocar silicone, mas hoje eu não penso, não quero nem saber de silicone, porque eu amo o meu peitinho pequeno do jeito que ele é. Antigamente, eu pensava que eu precisava fazer cirurgia no nariz pra afinar, gente. Não tem problema nenhum as pessoas quererem se mudar. Você tem que saber o porquê você quer isso, entendeu? Porque você não se acha bonita, assim. Cada um tem que buscar lá dentro do seu coração o que você quer pra você. Na minha própria família, eu fui zoada do meu cabelo quando eu tava em transição capilar. Da minha própria família, eu recebia uma zoeira por causa do meu nariz, que era gordinho. Maquiagem é uma coisa que, tipo, eu gostei bastante, que eu fui me superando, assim, fui gostando do que eu fazia em mim mesma, né? Não sou profissional nem nada. Então, tudo isso pode deixar a nossa autoestima baixa, sim. Você vai conseguir assuperar isso. Então, tente fazer um bem pra você que não tem a ver com dinheiro. Vai arrumar um esporte, uma coisa que você gosta, um hobby, qualquer coisa. Tudo isso, tenho certeza que você vai se sentir muito melhor com você mesma. Meu, se joga! Hoje eu estou muito bem, sou uma pessoa muito feliz, muito realizada. É claro que eu quero muitas coisas ainda. Eu acho que a nossa vida, ela existe hoje pra gente buscar sempre alguma coisa. Eu acho que nunca a gente vai parar e vai falar assim, ah, já tenho tudo que eu quero na vida. Tipo, quando chegar essa hora, vai ser totalmente sem graça. Pra poder passar pra outras pessoas e outras pessoas poderem devolver isso pra mim de graça, sabe? Sem dinheiro, sem nada disso. Então, foi isso que eu fiz, tá bom? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que foi que eu fiz pra voltar a esse meu amor. E também o que eu fiz foi ter outras coisas boas que me trouxessem coisas boas. Sem eu precisar fazer o mal pra mim, né? Hoje, normalmente, quando as pessoas estão mal com elas mesmas, elas querem fazer coisas que vai machucar elas. Só que elas acham que é tipo um prazer. Só que, na verdade, elas estão machucando ela, né? Por exemplo, se eu poderia virar uma alcoólica, eu poderia virar uma pessoa que está viciada em cigarro, viciada em drogas. Minha autoestima está muito melhor. Cada uma de nós temos a sua característica. E a sociedade gosta muito de querer prezar que a gente tem que ser assim, assim, assado. Principalmente nós, mulheres. Então, é uma luta diária, assim, que a gente tem que estar sempre lutando. Muitas vezes estão escondidas na televisão, nos posts, nas revistas. Representatividade, muitas vezes, falta, né? Então, muitas vezes, a gente se sente mal por isso também. Não se sintam influenciadas, não se sintam inseguras. Não se sintam inseguras por nada disso. E você se amar, também, não é uma coisa, assim, que você está se amando, você está com o seu ego, sabe? Tipo, não. Não, é você se sentir bem com você mesma, do jeito que você é. Isso é muito importante, gente. Não é uma coisa errada, isso. Se amem, gente. Sejamos sempre firmes e fortes. O amor sempre vence, gente. Você tem que se amar primeiro e depois você passar isso para as pessoas, né? Então, se amem. Se olhem no espelho. Vejam o que você é. Como você nasceu. Tenham orgulho, né? Daquilo que você é. E se você não é, também, mude e faça o que você quiser. Seja quem você quiser. Espero muito que vocês gostaram desse vídeo, de eu contando um pouquinho da minha história, de como foi a minha autoestima, como eu melhorei, né? Que eu já passei por momentos difíceis, né? Do meu amor próprio. Se vocês passaram por isso, deixem seus comentários aqui. Eu vou adorar ler todo o seu depoimento, tá bom? Vai ajudar outras mulheres também a saber como se superar, a saber como... Que as coisas não acontecem só com você. Estamos todas juntas nessa. Cuide bem da sua saúde, que sem saúde a gente não vai chegar a lugar nenhum. Com saúde, a gente consegue muitas coisas. Paz e amor no coração de todos. E sigam nas redes sociais, tá bom? Se vocês quiserem me acompanhar, conhecer melhor sobre mim. E o link de todas as youtubers vão estar aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem visitar e conhecer as histórias de todas essas lindíssimas youtubers aqui do Japão. Tá bom? Beijos para todos e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, deixa eu contar um segredo. Eu tô com brinco, tá? Mas não é porque é um estilo não, tá, gente? O que aconteceu foi que eu não sei onde tá meu brinco. Então até achar onde tá esse brinco, eu falei, ah, mano, eu vou colocar só um e tá bom. E não ficou bonito? Ai, meu Deus. Eu amei, gente. Um brinco só, tá bom? Fica a dica, tá bom? Tá. Tchau. Tchau.